O cuidado do paciente com câncer envolve várias forças propositivas. A equipe médica, a equipe multidisciplinar, a família, mas tem uma parte central, que é a parte mais importante, que é o próprio paciente. A nossa função como médico é unir de todas as ferramentas para que os pacientes e as pacientes cruzem a linha do melhor jeito. Ele é feito com a colaboração importante da família e a parte mais importante, do próprio paciente. Mas é fundamental que cada paciente tenha o otimismo, tenha certeza, tenha fé, tenha disciplina para poder cruzar o caminho. Portanto, eu digo que o ingrediente mais importante do sucesso é o acreditar, é essencial para o melhor resultado, para a cura, para o controle e para a melhor qualidade de vida possível.